Pouco antes da sessão plenária dessa segunda-feira, dia 3 de julho, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, falou que pretende pôr em votação na próxima semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Nós temos que considerar como importante para encerrarmos o período legislativo, antes do recesso, a LDO. Eu pretendo votar a LDO na semana que vem. É o principal assunto a ser tratado até o encerramento do período legislativo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adhemar Traiano, também falou sobre a reunião com representantes do Tribunal Regional Eleitoral e a preocupação com o fechamento de zonas eleitorais no Paraná. A reunião foi promovida pelo deputado Corte, esteve presente o presidente do TRE, desembargador Xisto, cinco deputados federais. As tratativas, na verdade, eram para que os senhores deputados federais trabalhassem isso na esfera federal. Há uma preocupação enorme de todos os prefeitos, juízes, políticos, em relação ao possível fechamento dos fóruns eleitorais. Então, a reunião teve esse cunho e esse objetivo e o encaminhamento será feito pelos deputados federais. Mais detalhes no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.